Flagrante de acidente também, Governador Valadares, a edição de hoje também, hein? Nosso Deus! Um motociclista ficou ferido depois de uma batida entre a moto conduzida por ele e um carro, olha lá! Nosso Deus, que pancada! Que pancada! O Lucas Alves chega com detalhes. Lucas, Lucas! É o tal da sinalização, seta pra direita, seta pra esquerda. É aquela frenagem necessária no cruzamento, não passar com a mesma velocidade que vem. Você vai me contar desse acidente, por favor, Lucas. É, Nico, no cruzamento precisa de mais atenção, mesmo que você tenha preferência na via. Porque, afinal de contas, apesar das preferências e das regras de trânsito, o cuidado com a vida deve estar acima de tudo. Olha só, neste caso aí, como a gente vê, as imagens são de câmeras de segurança próximo ao local do acidente, próximo ao cruzamento, um automóvel esse vermelho seguia ali pela rua da Mica, no bairro São Raimundo, aqui em Governador Valadares. E ele estava fazendo a conversão, ele estava virando ali à esquerda, no momento que ele não percebeu a chegada do motociclista e houve ali a batida entre o carro com o motociclista. Eles bateram ali, a gente consegue ver nas imagens que o motociclista acaba caindo no chão também e sofre alguns ferimentos. Com o impacto, ele foi lançado no chão, sofreu os ferimentos e foi socorrido e levado ao hospital municipal aqui de Governador Valadares. Porque ele reclamava de dores no corpo e teve algumas escoriações. O acidente foi registrado nesta terça-feira entre a rua Ametista, que é a esquina com a rua da Mica, no bairro São Raimundo, aqui em Governador Valadares. Olha, e vale destacar que, dia 24 de abril, inclusive, nossa equipe fez uma matéria nesse mesmo endereço, onde um ônibus passou em cima de uma pessoa, de um senhor, e acabou vitimando ele fatalmente. Esse cruzamento ali confirma com esses dois acidentes e, muito provável, com outros acidentes também, que é um cruzamento perigoso, mais um cruzamento perigoso aqui na cidade de Governador Valadares. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Lucas. Está bem na divisa ali do Veracruz com São Raimundo, né? Ali naquele ponto onde está o carro vermelho, ali é o São Raimundo, né? Aí da ponta pra cá já é o Veracruz, os bairros são bem interligados na região ali da Vila Isa, né? É, mas o fato é que é uma avenida, ali é até uma rua, né? Não considero avenida, mas ela tem um fluxo de avenida, né, Lamonier? É, ali quem vem da... não é, Bebiano, quem vem dos outros bairros lá, é Vila dos Montes, Cidade Jardim. Essa é uma via de ligação que vai sair lá embaixo na 116, né? Pouco antes, vai sair ali no entroncamento ali, né, da Vila Isa. Mas tem um fluxo muito intenso aí, né? E esse horário marcando aí é o quê? É uma e alguma coisa? A gente estava no 1h52, a gente estava no ar aqui com o Balão Geral, né? Encerrando o Balão Geral, tem que ter muita atenção, viu, gente? A gente não é especialista em trânsito, né? Sou até com uma antipatia, a gente ficar dando esse tipo de conselho, mas como eu sou habilitado, sou um condutor, sou usuário da via, eu acabo me apropriando dessa condição, né? Como dizem os historiadores desse lugar de fala pra falar, Gente, usa a seta, sinaliza, é, sabe? Aí a gente tem que ter mais atenção, porque é um acidente perfeitamente evitável. Esse aí, perfeitamente evitável. Quem vai convergir, não custa nada fazer uma redução no cruzamento, gente. Reduz a marcha. A gente aprende na autoescola, aliás, é até voltar pra marcha número 1, não é, Lamonier? A gente tira completamente a velocidade do carro, volta pro ponto zero, chamado ponto morto, e encaixa a primeira marcha, a partir dali que a gente arranca. Mas ninguém faz isso no dia a dia, né? A gente vai ficando mais, mais ousado, né? Mais, no habituê ali de conduzir o veículo. A gente costuma já pegar o caminho da gente como o caminho da roça. Ali à esquerda vai sair lá naquele, onde era a cerâmica bituruna antigamente, né? Aí vai sair num bairro novo ali agora, perto do Pemad, ali no bombeiro. Obrigado, viu, Lucas? A gente identificou o local e o Lucas lembrou aqui, né, Bebiano? Teve a nossa equipe, já mostrou um atropelamento ali. Com morte, foi um ônibus, né? Foi um ônibus, misericórdia. É, Bebiano tá me ajudando aqui. Obrigado aí, Bebiano. Bebiano tá me ajudando aqui. Tchau.